O que me espera Vítima de sol haver vaga Entre uma mó e uma espada Mas que maneira a bicuda Dirá a guerra sem ajuda Viemos pelo sol nascente Vingamos à madrugada Mas não encontramos nada Sol e água Mas não encontramos nada Sol e água De linhas tortas Havia um pouco de maresia Mas quem vencer esta meta Que diga se a linha é reta Mas quem vencer esta meta Que diga se a linha é reta De não saber o que me espera Direi à sorte a minha guerra Recolhi sombras onde vira Luzes de sol haver vaga Vítima de sol haver vaga Entre uma mó e uma espada Mas que maneira a bicuda Dirá a guerra sem ajuda Viemos pelo sol nascente Vingamos à madrugada Mas não encontramos nada Sol e água Mas não encontramos nada Sol e água De linhas tortas De linhas tortas Havia um pouco de maresia Mas quem vencer esta meta Que diga se a linha é reta Mas quem vencer esta meta Que diga se a linha é regata Concordo que me falem na severa Pois nos seus tempos era Mais que rainha do faldo E entendo Dever lembrar outros mães Esses nomes imortais Dos fadistas do passado Terceira glória Duma cesárea fadista Duma Maria Vitória Duma Júlia florista Do Armandinho Fadistas de uma só crença Marceneiro e Machadinho Joaquim Campos e Proença Dos poucos nomes que disse Não posso mesmo que queira Esquecer a Maria Alice Maria Emília Ferreira Depois nesta hora incerta Lembrar a Encília Costa Na Amalia Irminha e Berta Das quais tanto o povo gosta E agora Quando os mais novos acordam São os velhos que recordam Como em tempos era o fato E os de hoje De vida alegre e louça Tão de chorar amanhã Com saudades do passado Ninguém entende Nesta aparência bizarra Como é que a gente se prende Às cordas de uma guitarra Ninguém maldiga O fado que nos encanta Que a vida é uma cantiga Nem toda a gente canta E quando eu for mais velho Dei de entreter-me bem sei Ensinando aos meus rapazes Os fados que já cantei Talvez que vocês apontem As nossas noites de agrado Que lhes digam Que lhes contem Que eu também cantava o fado Talvez que vocês apontem As nossas noites de agrado Que lhes digam Que lhes contem Que eu também cantava o fado Que lhes digam 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 Arribar e ir a chorar que eu não volto a cantar Águas do rio correndo, poentes morrendo para as plantas do mar Águas das fontes calai, arribar a chorar que eu não volto a cantar Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar Águas das fontes calai, arribar a chorar que eu não volto a cantar Águas das fontes calai, arribar a chorar que eu não volto a cantar Águas das fontes calai, arribar a chorar que eu não volto a cantar Música A pele é seca para curtir, meu bem A cara é magra para solir, meu bem A cama é boa para dormir, meu bem A corda é pouca para subir, meu bem A morte é santa para cumprir, meu bem A louça é cara para partir, meu bem A cala é branca para encobrir, meu bem A banca é boa para dormir, meu bem A vida é dura para resistir, meu bem A porta é boa para se abrir, meu bem Ai, não é louça é boa Música 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 A pele é seca para curtir, meu bem A cara é magra para sorrir, meu bem A cama é boa para dormir, meu bem A corda é pouca para subir, meu bem A morte é santa para cumprir, meu bem A louça é cara para partir, meu bem A cala é branca para encobrir, meu bem A banca é boa para valir, meu bem A vida é dura para resistir, meu bem A porta é boa para se abrir, meu bem Ai, não é meu pai Ai, não é meu pai Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Crack of Dawn Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto